Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha aqui mais uma vez para mais uma resenha aqui no canal e neste vídeo eu vou estar falando desse tônico que inclusive eu vou deixar aqui no card como é a receita, tá? É um tônico com três potências que dão resultado potente e você precisa usar esse tônico você que tem um couro cabeludo oleoso você usa três vezes por semana antes de lavar o cabelo você que tem um couro cabeludo normal a seco usa duas vezes por semana usa durante dois meses que vocês vão ver um crescimento bombástico porque vai regular o pH do couro cabeludo simples assim, ó usou no couro cabeludo, esfregou, ó deixou lá, isso no couro cabeludo todo, tá? depois que você usar no couro cabeludo todo você aí, ó, faz a academia capilar, tá certo? eu vou deixar o link da receita no card e vou deixar também da academia capilar se você não assistir, você vai assistir, tá? mas é um dos melhores tônicos que eu aprendi nas minhas pesquisas, gente é um tônico potente esse tônico contém curcumina, aloína e cafeína e como você vai fazer para que ele fique fluido tá aí no outro vídeo que eu vou deixar aí mais pra lá no final deste vídeo, tá? deixa eu te mostrar como é a espessura desse tônico ó ó pra isso, gente, ó olha, ó pra isso, ó depois que a gente mistura essas três potências a gente deixa a noite inteira na geladeira para que os compostos desse tônico se unam e quando você vai passar no couro cabeludo vai fortalecer muito o seu couro cabeludo, gente muito vai alimentar o bubo capilar vai nutrir as células vai regular o pH do couro cabeludo o cabelo começa a crescer vai ativar a circulação vai ativar a fase anágena tá? vai limpar vai tratar enfim eu tenho como o meu queridinho eu tenho o tônico de gengibre e eu agora também tenho esse outro queridinho tenho também o queridinho do cravo pronto essa mistura eu aprovo é essa mistura eu aprovo e você vai ver a receita que eu vou botar aí no card, gente então é muito maravilhoso você tem tudo na natureza pra você cuidar do seu cabelo pra você cuidar da sua saúde, né? agora é claro como eu sempre digo como tem várias pessoas falando aqui no YouTube você precisa cuidar do seu organismo e um dos principais lugares que precisam ser cuidado é o intestino tá? tomar água e cuidar do intestino tá? o que a gente come não pode ficar dentro da gente fazendo morado o que a gente come tem que sair todo dia e o normal é duas vezes por dia é entendeu? então precisa cuidar da alimentação precisa comer o que é bem bom precisa comer saladas enfim mas topicamente falando é um espectáculo isso aqui, gente vocês não tem noção noção, tá? aí você pode dizer poxa, mas toda hora você fala de tônico sim as indianas elas cuidam muito do couro cabeludo é por isso que o cabelo das indianas é lá embaixo eu já vi uma mulher negra ela não é indiana mas eu já vi uma mulher negra o cabelo da mulher é na cintura ela é americana o cabelo dela é na cintura ela usa muito coisas no couro cabeludo fazendo massagem no couro cabeludo cuidando do couro cabeludo enfim tá? então você que tá aí com o cabelo caindo você que o cabelo não quer crescer você que o cabelo tá assim tá assado ó vamos partir pro natural vamos cuidar isso daqui é potência agora eu quero ter uma ressalva uma ressalva aqui, gente uma ressalva ó a ressalva é a seguinte como isso aqui contém cafeína não é café então você que tem cabelo louro você pode usar somente dois compostos a curcumina e a aloína não use a cafeína pra não mexer com a cor do seu cabelo porque pode mexer sim porque como você mistura os três compostos e eles se unem e fica homogêneo pode virar uma tinta eu não sei né meu cabelo é branco eu tava usando a tinta de cúrcuma aí você passa e o cabelo fica parecendo que eu uso depois a gente vai lavar sai, tudo bem mas só que aqui é diferente aqui os três compostos estão misturados gente então você que é louro aí não vá usar isso assim sem fazer uma mecha testa ou então não coloca a cafeína e você bota somente a curcumina e a aloína outra coisa o café que eu estou usando aqui o café que eu usei aqui é café solúvel porque o café em grãos aquele que coa aquele café ele fica depois as bolotas do café no couro cabeludo é ruim pra tirar principalmente quem tem cabelo enrolado tá então na hora que você faz a receita com o café solúvel ele se desmancha e a concentração de café no café solúvel consequentemente é bem maior né gente é bem maior é fortíssimo então ó ótima nessa receita gente maravilhoso gente tá bom então eu vou configurar o vídeo vou colocar esse e depois eu vou colocar no card o da receita vou configurar os dois vídeos tá bom então aqui eu gosto muito de falar de tônico porque eu quero que meu cabelo venha ficar enorme tá bom e no mais eu quero agradecer você você que é novo aqui seja bem vindo ao meu coração comente aí embaixo pode perguntar que na hora que eu parar eu vou responder todos os comentários eu posso demorar mas eu vou responder tá não se preocupe tá curta comente compartilhe pra ajudar o canal tá bom e brevemente eu vou estar com vídeos melhores porque eu vou poder editar colocar o resultado do que eu faço no cabelo enfim tá bom seja bem vindo ao meu coração você também que já está inscrito aqui há muito tempo obrigado por me suportar tá bom fiquem com Deus um abraço eu volto com várias informações pra vocês tá tchau tchau